Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishels, e no vídeo anterior é esse daqui, que foi o vídeo sobre as minhas metas literárias para 2023. Vou deixar aqui em cima nos cards, caso vocês queiram assistir, que são metas, assim, que vocês podem cumprir também. Foram metas que eu fiz, assim, bem abertas, sabe, bem editáveis. Enfim, são metas muito legais, que são bem interessantes de vocês tentarem fazer também. Lá naquele vídeo, então, uma das metas que eu me propus é tentar dar mais uma chance para livros ou autores que eu tivesse tentado ler um livro deles e abandonado, ou que eu já tivesse lido algum livro e abandonado a série no meio e tal, alguns autores que eu vi que tinha alguma coisinha ali que realmente me atraía, apesar de que eu não continuei, né, que eu realmente abandonei, mas que eu senti aquela vontade de tentar dar mais uma chance. Então, eu peguei alguns desses livros, né, alguns desses autores, e vou mostrar para vocês, então, nesse vídeo quais que eu vou dar essa segunda chance. Se isso é uma boa ideia ou não, gente, aí eu já não sei, mas vamos ver. Então, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho. É muito importante que vocês ativem o sininho, gente, porque as visualizações do canal estão bem baixas, porque o pessoal não está recebendo as notificações dos vídeos novos, e eu também tenho postado, assim, com uma regularidade bem ruim, né, com vários intervalos aí, então, eu peço muito que vocês ativem o sininho para vocês receberem as notificações. E se vocês forem comprar na Amazon, utilizem meu link, qualquer coisa que vocês forem comprar, vocês podem utilizar meu link que está ali embaixo na descrição, porque ajuda bastante com o meu trabalho aqui no YouTube. Minhas redes sociais são todas arroba luckfishers, se vocês quiserem me seguir lá, conhecer meu trabalho nas outras redes, também tenho feito lives na Twitch, voltei a fazer lives lá. No Instagram também sempre tem conteúdo literário. Então vamos lá conhecer os livros ou os autores aí que eu quero dar uma segunda chance em 2023. O primeiro dos nove livros, talvez vocês fiquem um pouquinho chocados, porque eu li o primeiro livro, é uma trilogia, eu li o primeiro livro, e eu fiz um vídeo aqui falando o quanto eu fiquei revoltado e indignado com a história, porque no começo eu estava gostando, e a partir da mais ou menos da metade do livro, quando a gente tem um plot twist ali, eu achei a história terrível, que é a trilogia feita de fumaça e osso. Eu quero tentar ler então, né, tentar continuar a leitura de Dias de Sangue Estrelas. Eu cheguei a começar esse livro, eu só não tenho mais marca página... Ah, não, tem marca página nele aqui sim, eu ia dizer que não tinha. Mas, ó, eu tinha lido, gente, até a página 131. Então, assim, eu cheguei a ler bastante desse segundo livro, e mesmo assim eu não estava gostando, mas, gente, a Lenny Taylor, ela traz uma fantasia, né, traz uma escrita diferente, né, ela traz essa coisa assim meio poética. Então eu quero tentar dar mais uma chance, ver se eu consigo gostar disso, né, porque tantos amigos meus que têm gostos tão parecidos gostam dessa trilogia, né, eu quero tentar dar mais uma chance. Vai ser a última que eu vou dar pra Lenny Taylor, mas eu vou tentar. Nessa história aqui a gente tem quimeras, né, que são seres com metade do corpo, com vários tipos de animais, assim, pedaços de animais no corpo, enfim. E a protagonista aqui, que é o Malman, nosso mundo mortal, e aqui por um certo motivo a gente tem mais um outro mundo, que é o mundo das quimeras, né, além do mundo humano. E vamos ver o que eu vou achar aqui dentro desse mundo, né, a gente tem até um mapa desse mundo todo das quimeras, que é Eretz, ó. E eu lembro que eu fiquei até meio confuso na época com as informações aqui do mapa, eu ficava, gente, onde que eles estão, o que que tá acontecendo, sabe? Eu tava achando a história bem confusa. Primeira metade do primeiro livro, né, do Feita de Fumaça e Oso, eu tava achando bem legal, assim, que parecia aquela fantasia urbana e tal, só que quando passou pra parte mais de alta fantasia ali, eu acabei não gostando, que é bem, né, estranho, né, que é bem incomum, porque eu amo alta fantasia, né, meu gênero favorito, né, fantasias, né, em geral. Mas vamos ver se eu vou gostar, gente, espero que eu consiga continuar esse livro. Eu tenho muita vontade de concluir a trilogia. E esses livros aqui eu sei que hoje eles são meio raríssimos, né, e eu não quero me desfazer deles também, porque, né, é uma coisa meio de colecionador, né, eu comprei na época, na Intrínseca, né, quando a Intrínseca publicava. Gente, isso aqui eu nem sei de que ano que é. Deixa eu olhar aqui. 2013, faz exatamente 10 anos que foram publicados no Brasil. Então vamos ver, vamos ver se eu vou conseguir continuar essa série aqui, se vai dar certo, porque tudo que eu já li da autora, né, o primeiro livro aqui, e também um conto dela, no livro presente do meu grande amor, eu não gostei, né, então vamos ver. Vamos ver se vai rolar ou não. Será que eu tô sendo tolo, corajoso, ou o quê? O segundo livro, então, que eu pretendo dar mais uma chance, é, na verdade, um quadrinho, né, uma graphic novel, que é Arlindo. Sim, gente, eu abandonei Arlindo ano passado. É uma graphic novel LGBT, de um menino que ele sofre por conta da sexualidade dele, e ele vive, se eu não me engano, no início dos anos 2000, então ele tem algumas referências, assim, da época da minha infância e pré-adolescência ali. Enfim, só que eu achei, eu tava achando meio... Não tava achando a história chata, mas eu tava achando meio forçado ali, a coisa das referências e tal, então eu não tava curtindo. Mas como ele é um quadrinho, né, e eu também li bastante dele, olha só, eu li quase metade. E como ele é um quadrinho, eu quero dar mais uma chance, porque quadrinho é rapidinho de ler, né? Não foi nem exatamente um abandonado esse daqui, mas eu fiz uma pausa, assim, e depois não senti muita vontade de continuar, sabe? Então eu vou tentar dar mais uma chance pra ele. Ai, gente, teve uma série que eu dei uma pausa e sempre quis continuar, e acabei que eu nunca continuei, né, que é a série O Ciclo da Herança. Eu tenho que ler o terceiro e quarto livro, né, o terceiro livro que é o Brisinger, que é a série do Eragon lá, que teve o filme e tal. Então eu achei o segundo livro muito lento, o começo dele muito lento, muito lento, muito lento. Então eu fiquei com um pouco de preguiça de continuar, até mesmo porque no livro que eu tenho, a folha é branca, que é uma edição econômica. Nossa, olha só que coisa amarelada, gente, meu Deus. Uma edição, acho que vendia na Avon. Não sei, gente, sério, a fonte disso aqui é minúscula demais. Tem um mapa aqui, eu lembro que... Do mapa eu lembro bem, lembro bem dos lugares e tal. Mas eu não lembro muito dos acontecimentos do segundo livro, né? Tinha muitos detalhes, assim, que não sei quem descobre parente e tudo mais. Mas tem aqui, ó, eu descobri depois que tem a sinopse do primeiro e do segundo livro. Então com essa sinopse, que é bem grande, tem várias, assim, várias páginas, umas três ou quatro páginas, talvez é um resumo que me faça relembrar a história, sabe? Só que assim, eu não vou ler no livro físico, eu vou ler em e-book, porque daí vai ser muito mais confortável, enfim. Porque, né, isso aqui não dá, assim. Segurar a calha massa, gente, eu ando sem paciência. Pra segurar a calha massa, de verdade. Não sei, eu me sinto desconfortável, sabe? Parece que não tem uma pose sentada ou deitada pra ler, que seja confortável com um livro grande, assim. Enfim, não tá rolando. Teve mais outro que eu parei a leitura por ser calha massa, mas eu vou falar dele depois, porque agora eu quero falar de um que talvez vocês fiquem um pouquinho chocados, que eu abandonei. Que foi A Vida Invisível, dia de La Rue. Gente, eu gosto muito dos livros da Victoria Schwab que eu li. Esse daqui é um dos únicos que eu realmente não consegui. Eu li A Guardiã de Histórias e A Guardiã dos Vazios, né? Então, a sequência, A Guardiã dos Vazios, eu não gostei. Eu achei que foi uma história bem desnecessária, né? Claro, eu li outros livros da Victoria Schwab também. Estou falando isso só pra dizer que essa continuação foi o que eu não gostei dela, de tudo que eu li, né? Enfim, então, além daquele livro, daquela continuação, isso daqui é o que eu não tava gostando. Eu não gosto de livros com flashbacks. Esse daqui é flashback o tempo inteiro. Fica passando vários séculos que a personagem viveu. Porque, pra quem não sabe, na sinopse, ela faz um pacto ali pra viver pra sempre. Então, claro, né? Durante todos esses séculos, aconteceu muita coisa na vida dela. E vai mostrando isso pouco a pouco. Só que eu não gosto de flashbacks, não gosto da estrutura do livro. E eu não tava interessado nem na história do passado dela, nem na história do presente aqui, que se passa em 2014. Mas agora, eu vou ler ele em conjunto com a Rafaela Dodói, minha amiga. Então, acho que a gente vai se puxando ali um outro. E é um livro bem grande, né, gente? Ele é um calhamacinho. E ele tem 502 páginas. E eu ganhei ele de presente da Karol Vít, maravilhosa, que tem canal aqui no YouTube, inclusive. O canal Sou Livro, se vocês quiserem conhecer, tá aqui em cima dos cards. Então, assim, vou dar mais uma chance, né? Vamos ver se eu vou conseguir continuar. Eu li ele até a página 118, ó. Eu li isso aqui, ó, dele. Então, vamos ver se eu vou conseguir continuar. Ele é meio grandinho, né? Então, eu não sei se eu vou continuar ali no livro físico. Talvez eu continue ele em e-book, eu intercale. Enfim, vamos ver como que eu vou fazer. Talvez nas lives ali que eu faço no Twitch, me sigam lá no Twitch, eu consiga ler ele ali, né, segurando na mesa e tal. Acho que é de boa com a... Tô aqui na cadeira agora, né? Então, talvez, com os braços no braço da cadeira aqui, consiga apoiar bem. Mas, enfim, gente, a pessoa é peguiçosa, né? De segurar um livro, o cúmulo. Mas, enfim, quero continuar, né? Vou tentar, vou dar mais uma chance pra Ed LaRue. Mais um livro pra chocar vocês, que eu vou dar mais uma chance e chocar que eu tava odiando, né? Porque ele foi relançado recentemente. Que é o Circo da Noite, da Erin Morgenstern. A mesma autora de um livro que foi muito hypado recentemente, né? Não recentemente, mas, sei lá, um ano atrás, dois anos atrás. Que é o Mar Sem Estrelas, né? Eu li o Mar Sem Estrelas, até gostei, mas achei que até... Ele tem umas 500 páginas. Eu achei que até a página 400 e pouco tava bem legal. Apesar de muito confuso, né? Mas, da página 400 pra frente ali, até o final, eu achei umas coisas muito assim... Sabe que a autora se perdeu em querendo ser diferentona e tal? Eu não senti nada daquilo que o pessoal falou, inclusive, nesse livro aqui, quando eu tava lendo e abandonei. Eu não senti nada de... Daquelas coisas de experiências sensoriais, que todo mundo sentiu. Não senti nada disso. Esse livro aqui, eu li até a página 134. Então, vocês podem ver que todos os livros que eu abandonei, eu li pelo menos umas 100 e poucas páginas, né? Então, eu tentei. Só que a diferença é que esse livro aqui, eu tentei pegar ele três vezes pra ler. E a segunda e a terceira vez, eu literalmente não consegui sair da página que eu tinha parado, sabe? Então, assim, vamos ver. Eu vou continuar exatamente da página que eu parei, porque eu não quero me torturar a ler tudo isso que eu já li, né? A ler de novo, mas vamos ver. Aí vocês se perguntam, né? Se não quer se torturar, por que você vai continuar a leitura? Por que não abandona de vez? Mas é porque eu quero dar mais uma chance. Porque o outro livro da autora, que é maior, eu consegui ler. Mas vamos ver que eu não tava no momento, né? Vamos pensar, assim, que foram três vezes do mesmo ano que eu tentei pegar esse livro de novo e não consegui continuar, né? Então, quem sabe agora eu esteja mais na vibe desse livro? Não sei. E tem uma coisa em comum com os outros livros que eu costumo abandonar. Esse livro, ele tem... Não é exatamente flashbacks, mas ele tem um capítulo num ano, aí um capítulo três anos pra frente, um capítulo oito anos pra trás, um capítulo quinze anos pra frente, sabe? É uma coisa, assim, bem aleatória. E daí você tem que ficar montando as peças e, às vezes, assim, preguiça, sabe? E essa diagramação da intrínseca, gente, eu não lembrava que era tão ruim. Que coisa minúscula isso aqui. Mas, enfim, eu vou ler ele no físico, isso daqui. Não vou ler em e-book, porque não tem e-book dele. Mas é isso, vou dar mais uma chance pra Harry Morgenstern, já que eu consegui ler o Márcio em Estrelas, né? Então vamos ver se eu vou conseguir, finalmente, finalizar a leitura do Circo da Noite. E o Calhomás, que eu tinha falado pra vocês, que eu abandonei, não foi exatamente abandonei. Dei uma pausa, vou ser sincero. Foi Rainha do Ar e da Escuridão, que é o terceiro livro da trilogia Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare, que é dentro desse universo dos Caçadores de Sombras, né? Do Shadowhunters. Eu li desse livro, deixa eu ver quantas páginas. Eu ainda tô com o marcador aqui. 78, foi o que eu menos li. A diagramação dele eu acho muito ruim também. Meu Deus. É que era na época que os livros da Record eram feitos naquele estilo que era meio carimbo. E aí tem várias letras que elas são arredondadas, quando elas são, tipo, tem uma bolinha arredondada, assim. Tipo, sei lá, o E, que é fechadinho. Ou o O, que estourava, sabe? Ficava aquela coisa assim, preta. Aquela mancha preta. E também algumas páginas parece que carimbava e que arrastava um pouquinho pro lado, que fica meio embaçado. E a diagramação é muito socada na ponta, assim. Eu lembro que eu ficava, sei lá, 40 minutos pra ler 10 páginas, sabe? E esse daqui, então, é um livro que eu não vou ler no físico, né? Apesar de ter esse físico gigantesco aqui. E ele ainda é da edição de colecionador, apesar de não brilhar mais. Esse aqui dentro brilha. Aqui dentro brilha, ó. Pera. Não sei se tá dando pra ver, ó. Tá dando pra ver, né? Ali. Ele brilha. É edição de colecionador mesmo. Então, talvez eu leia aqui nessa edição de colecionador. Só o que tem aqui de extra. Porque eu não lembro se o meu e-book tem as partes extras. Mas, enfim, eu vou daí ler em e-book. Porque eu gosto muito do universo da Cassandra Clare, né? E eu quero dar continuidade nesse universo. Eu tenho, olhando ali na estante, gente, depois pra ler aquela trilogia de Malek, né? Que eu tenho os dois primeiros livros. E tenho mais um dos livros de contos. Eu acho que o Fantasma do Mercado das Sombras, que eu tenho que ler. Ah, eu tenho que começar também a trilogia das últimas horas, que eu nem comecei, né? Porque eu parei nisso aqui. Eu leio Cassandra Clare na ordem de publicação, né? Eu ia dizer ordem cronológica. Eu leio na ordem de publicação, então quero ler isso daqui pra ir lendo os outros. Vamos ver como é que vai ser. Nossa, gente, eu nem lembrava que tinha umas ilustrações aqui atrás, ó. Socorro. Nossa, tem várias ilustrações. Meu Deus. Olha isso, gente. Chocado. Muitas ilustrações. Que legal. Enfim. É isso. Vamos continuar Caçador da Clara esse ano. Vamos ver se eu consigo desencalhar, porque eu comecei a ler ele na última live de Caçadores de Sombras, que a Pathy fez. Eu acho que foi até no YouTube ainda na época. Eu não sei se já era na Twitch. Mas enfim, eu li com ela. Eu fiz até várias runas dos Caçadores de Sombras e tal. Foi bem legal. Mas vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir continuar ali rápido, porque eu lembro que eu tava achando ele bem lento. E ele começou com uma série de cenas de luto, depois de várias mortes que estiveram no final do segundo livro. Então, enfim. Quero terminar a trilogia. O próximo livro, gente, ele é o último de uma trilogia. E assim, eu tinha lido o primeiro e o segundo inteiro e tal. Mas eu simplesmente tinha pedido a vontade de ler o terceiro. Mas eu quero dar mais uma chance pra concluir essa série. Porque eu já concluí uma outra série da autora, uma série grande dela que eu amei, que foi Trão de Vidro. Então sim, estou falando de Acotar. Vou dar mais uma chance pra ler. Então, Corte de Asas e Ruínas, né? Pra quem não sabe, gente, eu odiei Corte de Névoa e Fúria. O segundo livro, que é o favorito de todo mundo, é esse mesmo. Eu odiei, principalmente por causa das cenas hot. Eu não gosto de livro com cena hot, não adianta. Então eu não gosto. É um pornô de fada isso aqui, sabe? Na verdade, não é nem de fada, é de férico, né? Que é um pouco diferente, que são as fadas mais humanoides. As fadas normais são estilos da Holly Black, né? Que tem goblins, trolls, duendes, gnomos. Isso são fadas, né? Diferente dos féricos aqui, humanoides. Mas enfim, não vem ao caso. A pessoa vai me mudando de assunto, assim. Mas eu quero dar mais uma chance. Esse livro é gigante. Eu acho que eu vou ler ele no físico, porque a diagramação dele é boa. É bem espaçada. A fonte é grande, mas ele tem 684 páginas. Então assim, realmente, ele é um livro gigante. A diagramação é bem bonitinha e realmente a diagramação é boa. Bem espaçada, não é socada nas pontas da página. Vou tentar ler. Gente, eu juro pra vocês que isso aqui da capa, essa pessoa que tem aqui. Eu só anotei muitos anos depois de eu ter os livros. É uma informação aleatória que eu quis soltar aqui, porque eu lembrei agora olhando pra capa. Mas é isso, eu vou continuar a contar esse ano. Vamos ver se eu vou conseguir ler, gente. Vamos ver, porque realmente o segundo livro eu odiei. O primeiro eu achei legal. Tipo, 3 estrelas e meia, 4 e meia. Mas o segundo eu realmente odiei. Mas vamos ver. Vamos ver o que eu vou achar. E Sarah J, fãs, não me odeiem, tá? Por eu ter odiado o segundo livro. E me apoiem, sabe? Me acolham e me abraçam, porque eu vou tentar continuar a trilogia. Eu não vou ler a continuação lá, o Corte de Chamas Prateadas. Eu vou ler só até a trilogia que é o que eu tenho, que eu comprei, né? Enfim. E é isso, não vou dar continuidade. Mas pelo menos essa trilogia eu quero finalizar. Porque eu amei Trono de Vidro, gente. Trono de Vidro é uma das minhas séries favoritas, assim. Enfim, o penúltimo livro, então, gente, é o Bosque das Coisas Perdidas, da Sherm Schall. Esse aqui não é um livro que eu comecei, então a autora tem outro livro publicado, que é o A Maldição do Mar. E eu li o A Maldição do Mar, eu achei que é uma história que é bem promissora, assim. É um livro único de fantasia, uma fantasia urbana. Esse daqui também eu acho que é fantasia urbana, se não me engano. Essa capa dele aqui é uma jacket, né? Ele tem uma capa escura, bem holográfica, igual a outro livro. Mas eu adoro a jacket. Eu adoro livro com jacket, né? Então, eu lembro que eu comprei até na pré-venda, porque eu queria jacket pra vocês verem, né? Como eu já planejava dar mais uma chance pra autora, porque eu comprei esse livro aqui, sendo que eu não gostei do outro dela, né? Eu não gostei porque eu achei que o livro tem um monte de furo de roteiro, mal executado, enfim. E eu realmente não sei nada sobre esse livro, eu não li nem a sinopse. Mas ele é um livro curtinho, gente. Ele tem 300 e poucas páginas, eu acho. Nossa, quase 400, na verdade, 366. Mas ele é daquele formatinho menor, e a diagramação dele é bem boa. É uma diagramação bem grande, bem espaçada, bem bonita. Tem uns desenhos ali, enfim, é bonitinho. Eu acho que é um livro que eu vou ler super rápido. Mesmo que eu não goste, mas, né, terei dado mais uma chance pra ele. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês assistirem. E eu falei bem direitinho por que eu não gostei e tal, mas sem spoiler. Eu consegui transmitir por que eu não gostei, enfim, os defeitos do livro, as coisas sem spoiler. Então acessem lá pra assistir, pra saber por que eu não gostei. E por fim, gente, uma trilogia que eu tinha lido o primeiro livro, e eu tinha comprado o lançamento, tinha ficado fissurado, assim. Eu fiz resenha na época, é um autor internacional, e o autor viu, ele comentou, porque o autor também fala português. E eu li o segundo livro, eu achei muito chato, achei o segundo livro muito bobo, sabe? Umas coisas assim, parecia que era um monte de retalho de um monte de coisa. Mas eu fiquei pensando, pô, os três livros são 300 e poucas páginas, são fininhos, né? Não custa eu ler o terceiro, eu já tenho aqui. Que é o Mago de Batalha, que é o terceiro livro da trilogia O Conjurador, que é do Tyrone Massaro. Que é um cara indiano, se eu não me engano. Eu acho que ele é filho de indiano com brasileira, enfim, não lembro. Mas a história dele nasceu no Wattpad, e aí os livros tem uma mistura de Pokémon, Senhor dos Anéis, Harry Potter e tal. Eu acho as capas bem bonitas dos três livros. E vamos ver, vamos ver se eu gosto desse terceiro livro, já encerrar a trilogia, que a gente sabe eu faça uma resenha da trilogia inteira. Por incrível que pareça, eu lembro bem da história. Inclusive, eu lembro bem da história dos outros que eu falei aqui. Do Circo da Noite também, lembro muito bem. A história da trilogia de Acotar, eu lembro bastante, que aconteceu no primeiro e no segundo livro, né? E da Rainha do Áreo e da Escuridão, ali eu lembro bem também do que aconteceu nos livros anteriores, né? De Senhor das Sombras e tal, eu lembro bem da trilogia. O Era Gomesma que eu não lembro bem, então é um pouco triste isso, porque, né? Vou ter que ver resumos. Feita de Fumaça e Oce, eu acho que eu lembro mais ou menos, assim, mais ou menos. Então esses são os livros, né, gente? Que eu pretendo dar continuidade, né? Dar mais uma chance ali pros autores, enfim, né? Pras suas histórias. Me conta ali embaixo nos comentários se você pretende dar mais uma chance pra algum autor ou pra algum livro, enfim, pra alguma história que você parou pela metade, né? De um livro, ou, né, no meio ali de uma série que você parou no meio do caminho. Ou algum autor que você leu algum livro dele e não gostou e deu mais uma chance e funcionou, né? Com outro livro, me conta ali como é que foram suas experiências em relação a isso, né? Abandono. Ou se vocês, quando abandonam o livro, abandonam de vez, se desfazem já do livro e nunca mais tem volta pra vocês. Me contem ali nos comentários, eu quero saber como é que vocês são em relação a isso. E se você quiser comprar, né, qualquer um desses livros que eu mencionei aqui, ou qualquer coisa na Amazon, né? Não se esqueça que o meu link fica ali embaixo na descrição do vídeo. Você contribui muito com o meu trabalho aqui no YouTube, comprando pelos meus links da Amazon. E se ainda não curtiu o vídeo, clique em gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Não se esqueçam, gente, por favor, vejam se vocês estão inscritos, se o sininho tá realmente ativado pra vocês receberem as notificações quando eu postar. E pra gente continuar mantendo contato, né, me siga nas minhas redes sociais, participe das minhas lives na Twitch. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Tchau!